Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à continuação aqui da resolução das equações exponenciais. Hoje resolvendo aqui uma função bem simples. A gente pode 2x, 2 elevado a x igual a 16. Logo de cara, a gente sabe que x é 4 pela experiência própria. E aí, 16 pode ser escrito como 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, vezes 4, vezes 2, vezes 8, vezes 2, vezes 16. Ou ainda a gente pode fazer por decomposição, por fatores primos. Aqui no caso, 16, fatores primos, 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Agora, 1, 2, 3, 4. Logo, 2 elevado a 4. O x que a gente procura, x igual a 4. Essa é a resposta. O x que a gente procura é 4. Obrigado. Obrigado. Ó. Obrigado. Obrigado.